Oi galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui pra vocês Aqui como vocês podem ver, é novas peças que estão sendo cortadas A máquina está até ligada, tem algumas peças lá em cima Os roupeiros como vocês podem ver já estão com os puxadores de perfil Está com as fitas pra colar os perfil, né? Porque é desligado Como vocês podem ver já tá tudo funcionandinho Ali estão os cabins desenrolados já, todo marcado pra ser desmontado e levado para o cliente Agora só falta ver no lugar Mas é isso aí galera Aqui é mais uma espécie de uns armários que vai ser feito pro mesmo cliente Estamos começando mais um trabalho aí Pretendo tá mostrando melhor o passo a passo aí E é isso aí galera, valeu!